Deixa eu me apresentar que eu acabei de chegar Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome Oi, eu sou Júlia Oliveira, sou representante do bairro Diniz 2 e candidata à Rainha das Rosas 2022 Meu bairro é como meu segundo lar Foi aqui que eu passei mais da metade da minha infância Aqui mora toda a minha família materna Meu vô foi um dos primeiros a abrir mercearia aqui Então ele faz parte um pouquinho da história Meus amigos de infância também moram aqui Meu sentimento por Barbacena é de esperança Esperança de dias melhores, de mais empregos Apesar de Barbacena não ser uma cidade tão pequena Ainda é uma cidade bastante acolhedora e eu amo essa cidade Meu maior sonho é poder retribuir tudo o que meus pais, familiares e amigos fazem por mim E também poder representar essa cidade que eu amo tanto Eu quero ser a Rainha das Rosas, pois em 2013 foi a primeira vez que eu pisei em meu passarão E foi na festa das Rosas E agora com mais maturidade, eu acho que eu consigo levar a história tão rica e tão linda de Barbacena Para mais Barbacenenses E agora com mais maturidade, eu acho que eu vou fazer a minha família E agora com mais maturidade, eu acho que eu vou fazer a minha família